A bola veio alta da direita e lá estava Oseias, como sempre bem colocado. Resultado, Atlético Paranaense 1 a 0. É o nono gol dele no campeonato. No segundo tempo, o próprio Oseias carregou a bola. Viu Luiz Carlos livre pela esquerda e deu passe na medida. Ficou nisso o Atlético Paranaense 2, Juventude 0, placar final.